Bom dia, meus queridos. Nós estamos aqui para fazer mais uma postagem para o nosso canal do YouTube, ao vivo aqui, diretamente de uma sala de aula de um cursinho muito famoso aqui de São Luís, que é o Curso Ano. Já havíamos feito uma publicação sobre o Sudão e uma outra turma. Hoje nós estamos fazendo uma publicação sobre o Sri Lanka, o Ceilão. A gente sabe que esse país foi vítima de um grande atentado terrorista perpetrado por radicais islâmicos. Nesta semana que passou. Hoje nós vamos falar sobre os atentados que, por enquanto, mataram cerca de 253 pessoas, fora mais de 500 que estão hospitalizadas, não só na capital do país, Colombo, como em outras cidades no interior do país. Primeiro a gente vai localizar aqui para vocês, no mapa, o Ceilão. Ceilão até 1972. Em 1972 o país mudou de nome e passou a se chamar Sri Lanka, a terra do sol resplandecente em cingalês. Eu me lembro que quando eu gravei todas as capitais do mundo, em 1971, a gente não estudava Ceilão, capital Colombo. Mas isso foi em 71. Em 72 o país passou a se chamar Sri Lanka. Então está aí o Sri Lanka. O Sri Lanka é um país insular. Quando eu digo que o Sri Lanka é um país insular, eu estou querendo dizer que o Sri Lanka está localizado em uma ilha. Essa ilha tem mais ou menos 65 mil quilômetros quadrados. É uma ilha mais ou menos que é maior um pouco do que a Paraíba. 65 mil quilômetros quadrados. E no Sri Lanka vivem aproximadamente 22 milhões de pessoas. Esta é a população do país. O Sri Lanka está localizado aonde, Afrânio? Eu nunca tinha ouvido falar, alguém pode estar pensando aí com seus botões. O Sri Lanka está localizado no subcontinente indiano. A gente divide a Ásia em cinco partes. Oriente Próximo, Oriente Médio, Subcontinente Indiano, Ásia Central e Extremo Oriente, onde predominam os países de raça amarela. O Subcontinente Indiano, ele é formado por Índia, Bangladesh, Paquistão, Nepal, Butão, e insularmente falando, o Sri Lanka e um conjunto de mil e cem ilhas que tem aqui no sudoeste da Índia, chamada Ilhas Maldivas. Então, o país que é assunto do fatídico é justamente o Sri Lanka. Então, está aí o Sri Lanka com 65 mil quilômetros quadrados e uma população de aproximadamente 22 milhões de habitantes. Aqui no Sri Lanka, cerca de 60% da população professa o budismo. Mas não é aquele budismo pacifista tibetano, não. Nem todo budista ele é pacifista. Aqui no Sri Lanka, cerca de 14% da população que vive aqui, principalmente no nordeste do país, professa o hinduísmo. O hinduísmo é aquela religião que é dominante na Índia, que cultua a vaca como sendo animal sagrado. Inclusive, os hinduísmo, durante mais de 25 anos, guerrearam contra os budistas. Eles queriam criar aqui, no nordeste do país, um país independente para abrigar essa minoria hinduísta. Os radicais eram chamados de tigres tamês. Tanto é que, no primeiro momento, esses atentados que aconteceram em Colombo e duas outras cidades, como Baticaloa e Negombo, pensava-se, no primeiro momento, que esses atentados poderiam ter sido obras dos tamês, que são hinduístas, que querem separar esse nordeste do Sri Lanka do restante do país, onde, predominantemente, a população é hinduísta. E lá no Sri Lanka, predominantemente, os cingaleses, eles são o quê? São budistas. Mas existem outras minorias religiosas. Que minorias religiosas são essas outras? Existem cerca de 10% de muçulmanos. E se descobriu que, recentemente, o Estado Islâmico, ele tem um braço no Sri Lanka. E foi justamente esse braço do Estado Islâmico que foi responsável por esses atentados. Mas, além de muçulmanos, nós vamos encontrar também uma minoria cristã. E desses cristãos, a maior parte deles são católicos. Os cristãos são em torno de 8%. E 8% outras religiões. Mas vejam que a religião dominante é budista, seguindo dos hinduístas. Como o Islâmico tem crescido muito, já existem cerca de 10% de muçulmanos. Então, o que foi que aconteceu? No domingo passado, foi o domingo de Páscoa. Então, a comunidade cristã, principalmente a comunidade cristã católica, estava festejando o domingo de Páscoa. E os atentados que já se descobriu que foram perpetrados por radicais, muçulmanos, vinculados ao Estado Islâmico, aconteceram, principalmente, em igrejas católicas e hotéis da Orla de Colombo, às margens do Pacífico. Colombo é a capital do Sri Lanka. Em três hotéis cinco estrelas, aconteceram atentados. A carneficina foi a maior, um dos hotéis mais famosos de Colombo, que é um hotel chamado Shangri-La. Inclusive, o líder dessa organização era um dos homens bombas que se explodiu nesse hotel Shangri-La. Então, nesses atentados, cujo alvo perpetrado por radicais muçulmanos, vinculados ao Estado Islâmico, cujo alvo maior eram igrejas católicas, templos cristãos e hotéis cinco estrelas, a maior parte dos atentados, quer dizer, dos mortos eram da religião cristã. E nos hotéis morreram turistas de 35 nacionalidades, que estavam curtindo. Esse país é um país tropical, esse país é um país insular, esse país possui ilhas, ele possui praias belíssimas. Tá? Então, a maior parte das vítimas foram cristãos, que é uma minoria que abrange mais ou menos 8% da população do país. E nos hotéis, é lógico que a maior parte das pessoas que morreram nos hotéis eram turistas de diversas nacionalidades. É lógico que os turistas, em maior número, que morreram, a maior parte das pessoas que morreram eram os próprios singaleses, que nasceram no Surilândia, mas o país estrangeiro que morreu mais gente é o país da Índia. A Índia é um país que é quase vizinho, vocês estão vendo aqui que aqui é o sul da Índia, e vejam que a Índia está quase colada ao Sibilanka. Então, a maior parte das vítimas estrangeiras do país eram indianos, mas a maior parte dos que morreram eram singaleses. E morreram pessoas de 34 outras nacionalidades, por enquanto morreram 253. Os atentados, eles aconteceram em Colombo, Negombo e Baticaloa. Morreram 253, falou-se em 370, mas o governo singalês voltou atrás porque acabaram conferindo gente duas vezes. Então, provavelmente, deve morrer mais gente ainda. Porque tem muitas pessoas que estão, o que é gente? Hospitalizadas. Então, você vê aí as religiões que aparecem no país, budistas, muçulmanos, hinduístas e a minoria cristã, que foi alvo destes atentados. Estes atentados aconteceram principalmente em hotéis da Orla de Colombo, em algumas igrejas de Colombo, Negombo e Baticaloa. Inclusive, nessa Baticaloa, estava tendo, a título de curiosidade aí para vocês, no domingo de Páscoa, estava tendo a primeira comunhão. 17 meninas morreram porque a bomba, ela explodiu lá no altar. 17 meninas que estavam fazendo a primeira comunhão. E, lógico, deve ter morrido a maior parte da população, aliás, a maior parte das pessoas, dos fiéis que estavam na igreja. Então, um pouco mais para vocês sobre o Sri Lanka, a capital, a gente já viu, que é a cidade de Colombo. O alvo destes atentados foram igrejas cristãs e hotéis da Orla de Colombo. Este atentado foi perpetrado por uma célula do Estado Islâmico. Os muçulmanos, eles são cerca de 10% do país. A maior parte dos singalês, singalês, é quem nasce no Sri Lanka, eles são budistas. Existe uma minoria cristã em torno de 8%. E existem os hinduístas, que é a segunda religião mais importante do país. Já tentaram até se separar lá do Sri Lanka. Habitam principalmente o nordeste do país. Esses hinduístas são cerca de 14%. Economicamente, o Sri Lanka, ele vive do turismo. O Sri Lanka é um dos maiores produtores mundiais de chá. O chá não é cultivado na Orla Marítima, é cultivado nas montanhas do interior do país, nas encostas desta montanha. E o Sri Lanka também, ele é grande produtor de arroz. O Sri Lanka, como a Índia, como o Paquistão, como o Bangladesh, tudo isso aí é ex-colônia da Grã-Bretanha e se tornou independente a partir de 1947. O primeiro que se tornou independente, país aí do subcontinente indiano, foi a Índia. O principal mentor da independência da Índia, apesar de não ter sido político, foi Mahatma Gandhi. O Sri Lanka foi independente um ano depois da Índia em relação à Grã-Bretanha. O Sri Lanka foi independente em 1948. O Sri Lanka que foi chamado de Seilama até 1972. E a partir de 1972, passou a se chamar Sri Lanka, que em línguas singalesas significa país do sol resplandocente. Então, se você gostou da nossa postagem, você dá um like lá, você se inscreve no nosso canal se não está inscrito e aperta o sininho para receber as nossas publicações. Eu peço ao meu querido amigo Gustavo aqui, que dê uma panorâmica aqui nessa turma atenta, prestativa e colaboradora, onde nós estamos fazendo essa postagem. É uma turma do curso pré-vestibular ONI, um dos melhores cursinhos, para não dizer que é o melhor cursinho aqui na cidade de São Luís, eu tenho que puxar a barça para a minha sardinha, afinal de contas o ONI está me pregando. Então, um abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade, se Deus assim quiser. Um abraço a todos vocês.